Olá, eu sou Clóvis Artes da Cunha, infectologista em Curitiba, professor de infectologia da Universidade Federal do Paraná e atual presidente da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Apresado colega, quero convidá-lo a assistir o novo curso de atualização infectologia da parceria da SBI com a GEN Editora. Nós apresentaremos um módulo de atualização na COVID-19, realmente o assunto que mais interessa a quase todos nós. Nesse módulo teremos quatro apresentações. Teremos a abordagem do diagnóstico laboratorial com o doutor Alberto Chivago, depois teremos também a apresentação da vacinação com o doutor Sérgio Simerman, a parte de apresentação de casos clínicos com o doutor Alexandre Naime Barbosa e eu vou apresentar um módulo de apresentação de tratamento farmacológico da COVID. Todos nós quatro infectologistas estamos atuando na linha de frente de atender os pacientes com COVID-19 e somos membros ativos e consultores e diretores da Sociedade Brasileira de Infectologia. Com isso, a nossa expectativa é de trazer um material didático e prático do que nós temos de ser mais atualizado e as publicações mais recentes desse importante tema da COVID-19. Espero que você goste e com isso possa se manter atualizado em relação a esta pandemia que realmente está sendo devastadora para o Brasil e para o mundo, mas devemos ver com otimismo a chegada das vacinas e também de tratamentos e diagnósticos novos que estão vindo a cada dia com novidades e com benefício para os nossos pacientes. Seja bem-vindo ao nosso curso, espero que você goste das nossas apresentações.